Certo passo nessa dança Quem não chegou lá perto O passo pra chegar Muitas vezes o passo Somos no salão inteiro A casa os índios Mas então saem do lugar Que tá no baile Alguém pergunta Eles respondem O baile é bom Mas com também é na dor Ai, ai, ai Ai, ai, ai A barrigada Que passou na volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa tarde Que passou na volta mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sempre alguém de hoje olhando Alguém que ama O vento nunca pode falar Tira pra dança O bar constante A tarde inteira Depois do bairro Tão falando E a música Que passou na volta mais Continua Tanto a cabem Não para de tocar Sai pela volta Que todo mundo Seguindo E pela estrada Alguém que o povo Tanto a água Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Ai, 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 ai Essa tarde que passou não volta mais Eu não quero brincar agora É, a tarde que passou não volta mais não Temos que aproveitar o aqui agora Dançar e se divertir bastante Amanhã é segunda-feira Presidente de Pissaia, presidente general do clube nos próximos da cidade enorme de dois vizinhos Estão avisando que estão descaídos Mas vão dar uma volta na sala ainda, né? Essa, ó E o pessoal está pedindo uma rancheira Nós vamos aproveitar essa volta do pessoal de dois vizinhos Para fazer essa rancheira, né?